Um cordial e feliz momento fui a seguidora de AVE24.com. Nós aqui na Ampará da Sabana Blanco, onde há um informe de um caso de intento para incendiar um auto na candela usando um molotov coctel. Seja o caso, quando a sociedade foi de meia-noite para madrugada, um desconocido manda um botter com um jenar com gasolina e companhia, um molotov coctel, manda-se para o auto com a intenção de Kimesaki. Afortunadamente, o botra dá-lhe manda a porta do auto e causa dano somente no exterior do auto, pois o bom é que o glas não quebra e isso é evitar que o auto acima pode. Pero se acima pode, causa dano naje. Polícia investigando o caso, vacina virando todas as câmeras de seguridade em cercanhia para ver se porraias a quem está o autor e é ato aqui. Nós estamos em AVE24.com, tendo um bom informe. Agora, share, like e follow. Thank you for sintonia.